Olá, eu sou o Leonardo e vou apresentar para vocês o artigo A Didática e a Tecnologia na Formação dos Professores. A temática a ser discutida aqui será Educação e Tecnologia. A educação no século XX foi marcada pela influência sobremaneira com ênfase na ciência e na tecnologia. No século XXI, o conhecimento tornou-se midiático e não era mais possível chegar aos alunos com o mesmo método dos antepassados. Na era industrial, nós preparávamos alunos para trabalhar em fábricas, no sistema de Fordismo, no trabalho sério. Na era da informação, o foco agora é preparar pessoas para competir no mercado de trabalho. Surge, assim, um novo perfil profissional, onde as pessoas precisam trabalhar em equipe, de forma colaborativa e cooperativa, em prol do trabalho. Para isso, é necessário reconstruir conceitos e aprender a interagir com outras culturas sem abrir mão dos seus valores, tanto éticos como sociais e morais. A principal problemática, principal problema enfrentado é que muitos dos professores e docentes não conseguem ou não querem acompanhar esse desenvolvimento tecnológico e acabam perdendo os alunos no meio do caminho. Acabam perdendo o interesse dos alunos na sala de aula, porque não conseguem despertar o interesse nos conteúdos abordados, não conseguem afetar o interesse do aluno na disciplina, e também não conseguem chamar a atenção dos alunos nos assuntos abordados, por causa que os professores acham mais confortáveis, mais seguros, do jeito que aprenderam e do jeito que foram ensinados pelos antepassados. Ou seja, eles não querem sair da zona do conforto. Esse trabalho surgiu exatamente dessa problemática, de que muitos docentes e muitos professores têm a visão limitada de que apenas dominar o conteúdo fará um excelente profissional. Mas não é bem assim. Na realidade, ser professor vai além de saber um conteúdo. Requer saber também a transposição didática, que é responsável pela democratização do acesso ao conhecimento, por exemplo. E estudar é refletir sobre o papel do professor contemporâneo, oferecendo também metodologias ativas para professores que estão se formando, para motivá-los a ensinar de maneiras diferentes e para dependerem da realidade do aluno. Afinal, nem todos os alunos são iguais. A metodologia. O texto trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Ele foi do projeto de pesquisa didática da ação. Ele foi aprovado aqui pelo IFES, pelos editais da D9, em 2018. O IFES é o Instituto Federal de Segipto. Para esse texto, nós optamos da revisão bibliográfica. E os autores que nortearam nossa pesquisa foram Libânio, Cordeiro, e dentre outros. Tiveram vários também. Falando um pouquinho sobre o projeto de didática da ação, ele foi desenvolvido pelos autores desse texto. Nós objetivamos trabalhar pela graduação de maneiras diferentes que façam professores pensarem fora da caixa, principalmente nesses cursos de formação de professores de matemática, química e física. Nosso principal objetivo foi fazer com que professores ministrassem oficinas, organizassem eventos e seminários. E, além disso, participassem de projetos pedagógicos voltados para o desenvolvimento da pedagogia da humanização. Onde a gente visa o aluno, visa a realidade dele. Lógico, sem esquecer, que a gente está em uma era midiática. Então, a gente abusou bastante dessa tecla de tecnologia, softwares avançadas. É mais óbvio, né? Sem esquecer e observar, além de valorizar, o aluno que precisa ser respeitado, independente do seu contexto sociocultural. Conclusão, por fim, só resumindo tudo que eu falei até aqui. Os educadores precisam pensar em como gerenciar sua formação. Não dá para ficar esperando iniciativa do governo, muito menos estatal ou municipal, federal no caso, desculpe. E educar-se nesse novo contexto a investir na carreira profissional, investir nas tecnologias. Isso que fará diferença no mercado de trabalho. Os professores que não quiserem se envolver, não quiserem investir nisso, eles vão ter, terão acesso a informações científicas bem arcaicas, muito menos ultrapassadas, em relação a outros profissionais que resolveram investir nisso. Para finalizar, essa frase seria perfeita, eu acredito que o professor não pode ser considerado o dono do saber, e sim um eterno aprendiz.